É aqui que vou ficar, então tô calmo. Ô Marisco. Fala. Você sabe como é o cisco? O que é cisco? É assim, ó. Cisco. E você sabe o que é? Empim, o que é meu? Você sabe o que é? Corta. Não. Corta. Você sabe o que é empim, o que é meu? Ota, ó. Fiz caidão. Corta aqui a ele. Corta aqui a ele. Você sabe o que é esposa? Você sabe o que é empim, o que é meu? Fala que eu sou bebe. É aqui que eu preciso saber. É assim, ó. É igual o cisco. Opa, empim, o que é meu? Eu não posso. Tá gravando. Vou esconder as câmeras então pra eu nem fazer. Ai, desculpa. Tá legal. Dá um salve aí pra galera do YouTube aí. Tá, como é que é o sistema? O salve, só um salve. Falei, rapaziada, é o... Não é, galera? Beleza, meu irmão? Acompanha a suíde aqui. Estamos juntos aí, pai. O que é que vai passar aqui e falar com nós? É. É, o que tá furando. Valeu, dá uma deixada aqui pra você. Beleza, 15 dias. 15 dias? Olha aí, ó. Quem quiser atrestar já pode chegar aqui na minha, viu? Bom contor, tá aqui na residência aqui, ó. Eu não vou dizer não porque vocês não podem chegar aqui não, né? Porque tem que prestar pela segurança. Mas eu vou deixar aí no e-mail aí pra você mandar o que você quer na consulta. Demorou? É nóis. Oi, Marisco. Ah, tchau, tchau, tchau. Tá se arrumando, né? Eu me arrumando. Tá fazendo o que? Aí, se eu fizer isso, eu quero isso. No momento eu tô de pé pra lado. Tá de pé pra lado? De pé pra lado? O que o boy não faz por uma cena, hein, parceiro? Eita, mizanga. A musa. A dama. A desejada do calai. Fala, Mariscada. Cadê eles arrumando? Cadê? Eu gravo jornalha. Olha eu, de pastorão, pastorido. Eu tô indo pra igreja, você sabe agora. Saí dessa vida do crime. Ah. Aí você foi pro Cotorá? Eu não fui pro Cotorá, não. Eu fui pro Litoral. Onde é o Litoral? Você quer saber onde é o Litoral? O que é? É o Litorano. Ali, ó. Ah, Toto, Toto, ali é. Eu vou lá. Mas não, fica aqui um pouquinho comigo. Eu quero lhe ensinar a palavra. Diga a palavra. Olha, português. P-O-R-T-E. Essa é a palavra de hoje. Até aí, né? Porto. Porto. Amanhã eu venho. É porte, porte. E arma, eu não posso mexer com arma, não. Porque eu sou da igreja agora. Ah, Toto, Toto. Me desculpe. Oxi. Eu sou o Cafudinho. Você aprendeu porte hoje. Amanhã eu venho pra aprender o português. Pra terminar, né? Todinho. Tá certo. Beleza? Eu posso dar uma demonstração de dança? Dança comigo, dança. Bora. Mas dança é da igreja, não é do mundo, não. É da igreja. É da igreja. Eu vou contar uma música aqui da igreja. Tá certo. E você vai dançar da igreja. Porque eu quero você fora desse mundo do crime. Tá certo. Agora. E nada poderá me abalar. E nada poderá me derrotar. E aí, galerinha. Estou aqui no... Mantei, mantei. Vamos lá. E aí, galerinha. Estou aqui no Jornal da Bocada. E também estou aqui com o ex-traficante da Bocada de Marisco. E aí, Lagartixa. Tudo bom com você? Tudo bom, meu parceiro. E aí, como você tá se sentindo? Estou aqui no carro do crime, virou jogador profissional do Santos. Pois é, cara. Foi uma trajetória longa, né? Tinha que passar pelo mundo do crime aí, assaltar muito o Marisco e o Mocotó. Mas... Estamos aí. Venceu a minha vida. É. Venceu. Graças a Deus, estamos aí com um... Atacante. Graças a Deus, estamos aqui com um ex-traficante. Que vários traficantes possam sair da vida desse crime e vir pro mundo do futebol, que é uma coisa linda, né? Você pode mandar mensagem? Posso mandar? Pode mandar mensagem. Saia do futebol vir traficante. Não, não. Ah, tá bom. Saia do traficante vir jogador, tá? E é isso aí. Aqui encerra o Jornal da Bocada. E até a próxima. Tchau, tchau.